Após renunciar na noite de ontem, Evo Morales pediu asilo político ao México. A situação do país preocupa, inclusive, os bolivianos que moram no Brasil. Veja na reportagem de Caroline Roseto. O governo mexicano anunciou hoje que concedeu asilo a Evo Morales. Ainda não foi confirmado se o agora ex-presidente já deixou a Bolívia. Mas o México teria pedido ao Ministério das Relações Exteriores boliviano que garantisse a segurança dele no trajeto. Ontem, pela televisão, Evo renunciou ao cargo de presidente da Bolívia. A decisão foi tomada, segundo ele, para que a oposição pare com a perseguição e a violência no país. A crise política boliviana começou após a eleição presidencial do dia 20 de outubro. Segundo a contagem oficial dos votos, Evo Morales conseguiu a quarta reeleição já no primeiro turno, mas a oposição acusou o então presidente de ter fraudado a apuração. Para investigar se realmente houve irregularidades, a Organização dos Estados Americanos realizou uma auditoria. Neste domingo, a OEA apontou fraudes no processo eleitoral, recomendou a anulação das eleições e a realização de um novo pleito. Evo chegou a acatar a recomendação, mas no final do dia renunciou ao cargo junto ao vice-presidente. Pelas ruas do país, manifestantes comemoraram a saída dele. O presidente Jair Bolsonaro comentou a renúncia de Evo pelas redes sociais. Ele citou as denúncias de fraude nas eleições e defendeu o voto impresso. Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o Brasil apoiará a transição democrática e constitucional e que a narrativa de golpe só serve para incentivar a violência. Após a renúncia de Evo Morales, bolivianos que vivem no Brasil estão preocupados com a situação política do país natal. Em São Paulo, vivem cerca de 125 mil imigrantes. Apesar de muitos viverem aqui há anos e terem seus próprios negócios, eles temem pela segurança das famílias que estão na Bolívia. Estamos preocupados. Eu fico muito triste. Tive muita tristeza por questão que minha mãe está lá, minhas duas irmãs, minha avó, a maioria da minha família está lá. Tem muita gente ali morta, tem pessoas heridas, tem pessoas chorando por causa desses bloqueios.